Pessoal, tudo bom com vocês? Tô animada hoje de Zé Corte? Gente, eu resolvi inventar uma sobremesa Já queria fazer uma sobremesa Só que eu queria fazer o que eu tinha em casa Porque eu não queria ir lá no mercado, gastar coisa, comprar coisa Aí, eu procurando na internet Também não vi nada demais Com o que tem em casa, porque normalmente as receitas Tem que usar isso, isso, aquilo, e noz E creme de leite, um monte de coisa Hoje eu vou inventar um pavê um pouco diferente Vou usar a receita do pavê tradicional E mudar um pouquinho pra fazer um pouquinho diferente Aí, usando o que eu tenho em casa Né? O que eu tenho em casa Que é o sabor do pavê Esse pavê vai ser de uva com coco Uva e coco Então a primeira coisa que eu vou fazer são os cremes, né? Eu vou pegar aqui Vou colocar Vamos ver se eu lembro, né? Por que não tá gelando? Bambi Ó Vou colocar uma lata de leite condensado Eu vou fazer um mini pavê Eu vou ver a quantidade de creme que vai dar E vou fazer o pavê da quantidade que vai dar Porque eu só tenho uma lata de leite em moça Também a gente custa comer as coisas Então não precisa ser grande, né? Agora eu vou botar a mesma quantidade De leite Só que antes de encher totalmente de leite Eu vou colocar ali dentro do leite Uma colher de Amido de milho Estão conseguindo me ouvir? Vou falar mais alto Porque eu acho que fala muito baixo Vou misturar aqui, ó Esse amido dentro dessa lata com leite Depois eu vou completar com leite É até engrossar isso aqui, né, gente? Se você quiser pode colocar duas gemas peneiradas Não vou ter gemas Acho que eu vou fazer sabe o quê? Que você pode fazer também Vou colocar mais um Ah, são duas colheres, é verdade Esqueci São duas colheres de amido de milho Eu falei que eu ia botar Mas já eram duas Esqueci Vou botar três E vou botar mais um pouco de leite Ao invés de ser uma lata só Vai ficar ótimo, gente Pode ter certeza Nem se não ficar Eu falo com vocês Que eu não vou fazer Esses gastar de coisa toda Daí que eu falo Se você não tem uva Tem outra coisa Usa outra coisa Só que isso é assim Uma coisa que não precisa ir no fogo, não Uma coisa macia Vou misturar aqui Já vou colocar mais leite A gente vai ter que mexer Até isso aqui Engrossar e soltar do fundo a panela Igual que a gente vai fazendo um brigadeiro Ou um mingau Uma coisa assim Não vai dar muito Porque essa quantidade aqui Um pavê normal Seria só metade do creme Seria o creme branco Aí teria que usar as quantidades de novo E fazer um creme de chocolate Então isso aqui é tipo uma receita de meio pavê Se você quiser fazer um pavê grande Usa mais As quantidades do tipo dobro Das que eu tô usando Ou ainda tem que ver um pirex Que não seja tão grande Eu não sei se eu tenho Um menorzinho Bom, vou mexer O que vai demorar mesmo Já volto Pessoal, tá começando a engrossar Não vou deixar assim muito Igual da outra vez Eu deixei Até sair bastante do fundo Porque da outra vez Eu achei que o creme ficou muito grosso Ó, já tá soltando do fundo Já tá soltando do fundo Vou desligar Pronto Não vou deixar mais nem um pouquinho Aí eu vou pegar Vou botar um pouco de baunilha Tipo assim Tipo correspondente a uma colher de sopa de baunilha Eu adoro baunilha, gente É muito cheiroso e muito bom Mistura bem Essa uva que eu peguei É a uva que eu já tinha aqui em casa É a uva verde Sem caroço Essa uva eu comprei tão barato, gente Foi dois e pouco Estava dois e pouco no mercado Comprei duas caixinhas Vocês viram o vídeo, né? E ela é docinha, sem caroço Então, perfeita pra isso O que que eu vou fazer? Vou pegar Olha a quantidade de creme que deu Não deu muito, né? Vou pegar mais ou menos metade desse creme Vamos ver Tem que ser metade mesmo Eu ia tentar ver se dá pra dividir por três Não é economia aqui essa receita, não, gente Não é por causa de economia, não É por causa de querer fazer com o que tem em casa Entendeu? Mas é bom que ajuda e economia, né? Agora eu vou pegar as uvas Eu vou colocar Mas eu vou cortar no meio Ah, não É a uva? Devia ter botado a uva no fundo Tô inventando, gente A receita Eu também falei pra ver com vocês, né? Agora eu já vou molhando o biscoito E colocando por cima Porque em cima do biscoito Também vai entrando Acho bem que eu vou botar um pouco de Baunilha nesse leite Do biscoito Bom, então eu botei o biscoito direitinho, né? Que bonito Nossa, eu olhei pra câmera Pra ver se tava gravando A gente vai se gravando Nossa Agora nesse tanto de creme que sobrou Aqui Eu vou colocar o coco ralado Vou deixar só um chiquinho Sobrando pra eu botar em cima Tem bastante coco ralado aqui Essa embalagem é de 100 gramas Eu já tinha usado um pouquinho Tanto que já tava aqui aberto Vou deixar sobrar só um pouquinho aqui Isso aqui vai aumentar bastante Nossa quantidade de creme Vamos ver, se não fizer isso não sou eu Aí, gente A parte de uva já foi Agora é a parte de coco Eu vou tentar dividir isso aqui Em duas partes Se não, pra ver Vai ficar só com uma camada de biscoito Pronto, gente Agora eu vou botar a última parte de massa De massa não De creme Ah não Tinha que ter pelo menos duas camadas de biscoito Se não ia ficar ruim com uma só Pronto, gente Ficou assim Agora a gente tem que deixar esse pavê bonito, né Importante Vou covilhar um pouco de coco assim Vou covilhar esse coco que sobrou Sobrou não, porque eu deixei sobrar Agora vou tentar fazer uma coisa que Eu ainda não fiz Não tem aquelas florzinhas que o pessoal faz com morango Quer tentar fazer essas florzinhas com uva Será que eu consigo? Acho que as do centro tem que ser menor Gente, que cheiro bom é esse daqui Que delícia Gente, eu não tinha sentido um cheiro tão gostoso que tá aqui desse creme Se no final não ficar parecido com uma flor A gente finge que é uma flor e pronto Claro que os outros perguntarem o que é isso É uma flor Pronto Outra coisa que eu peguei só agora É que eu tenho que botar essa parte da bundinha da uva pra baixo Tem alguns que tão pra cima Que linda Vocês não tão vendo direito Peraí Deixa eu tentar tirar a bunda dessa aqui Ah, gente Não sei o que aconteceu que o celular parou Mas olha que lindo Não tá lindo? inventei um pudim, agora até pudim, inventei um pavê, vou limpar as bordas para ficar bem bonitinho, que aqui é Masterchef, que a gente entrega o prato bonito e gostoso. Tô tentando limpar bonitinho, mas sei lá... Pronto. Olha, pessoal! E eu vou comer, quem vai comer é eu. Vocês vão comer? Infelizmente não, parece que esse negócio tá torto, não tá no meio. Olha a ilusão de ótica. Não, não tá no meio mesmo não. Pessoal, consegui fazer o pavê que eu queria fazer e agora eu vou botar na geladeira de frio um pouquinho, que eu vou botar no papel filme, eu vou botar lá, que eu vou provar, mas eu vou provar gelado. Enquanto isso eu arrumo essa bagunça. Já volto, gente. Se eu tô... Se eu tô aqui salivando, imagina vocês. Pessoal, chegou a hora tão esperada por mim, né? De provar o nosso pavê. Eu lavo a louça, eu não lavei não, só juntei, limpei as coisas. Ó. Não vou estragar o negócio da uva, não. A flor, nossa flor, não. Hum, gente! Hum, creme eu já tinha provado sozinho, ó. Hum! Vamos ver se combina bem o biscoito com o creme, com a uva. Com o coco. Um pedaço de uva aqui, servidos. Muito gostoso, gente. Parece que essa uva foi feita pra isso, mas vou fazer a uva. Vou criar a uva pra poder ela ser usada assim. Não, tudo bem que sozinha ela é mais gostosa ainda, mas... Que delícia, gente. Ficou muito bom. Ó, botei bastante uva, né? Vocês viram que eu cobrei tudo. Então, a cada colher que você comer tem uva. É muito gostoso esse creme. Não tá muito doce, até porque eu botei mais leite, né? Porque o único doce que vem, vem do leite condensado. Esse coco casou direitinho. Muito gostoso, gente. Então pode fazer. Aprovado. Vou terminar aqui de comer tudo. Não, mentira. Vou terminar de comer meu pedaço. Vou guardar o outro na geladeira de novo. E é isso, gente. Serve até de sobremesa já das mães. Você que não tem muita coisa em casa, tem uma lata de leite moça. Leite condensado. Qualquer um pode ser. Mas o moço é o melhor. E você viu, coisa que a gente tem em casa. Leite, uva. Se você não tem uva, você pode usar pêssego, caldas. Você pode usar nada também. Você pode usar, fazer esse creme, não usar só o coco com biscoito. Também vai ficar delícia. Vai ficar um pavê branco. Você pode fazer o creme na hora de dividir. Botar um pouco de achocolatado na metade e deixar o outro branco. Entendeu? Pode fazer várias coisas com essa receita. Então é isso, gente. Um beijo. E até a próxima. Ah, não se esqueça de se inscrever, tá? E manda pra todo mundo. Que deve estar todo mundo agora perto de dia das mães sem ideia do que fazer. Já é uma ideia, né? Não custa, né? Vai que a pessoa não faz, mas vai que faz. Então é isso. O refeite tá fácil pra todo mundo. Todo mundo não precisa nem saber cozinhar, sabe fazer. Beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.